Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um produto da Natura e eu espero muito que vocês gostem. Minhas maravilhosas, o produto que a gente vai falar da Natura é a base líquida da Natura Aquarela, tá? Esse aqui que eu comprei pra mim é o bege translúcido 10, que é o tom mais claro que tem, esse aqui, tá? Mas, não é uma novidade esse produto, mas me pediram bastante pra falar das outras bases da Natura, então não tem problema, eu falo, tá? Não tô com nada no rosto, o meu nada é aquele de sempre, né, gente? Que é, eu lavei meu rosto, né, com os rabonetes do rosto, passei creme contra rugas, passei protetor solar, enfim, não, o primeiro protetor solar, depois do creme dos outros. E aí, é isso, o meu nada, tá? E é pra ser o tônico também, né, o tônico que eu passo todo dia, de manhã, de noite, de manhã, de noite, esse é o meu nada, tá bom? Mas assim, em questão de maquiagem, não tem nada mesmo, é só esses produtinhos de beleza mesmo, né, minha gente? Porque a gente tem uma certa idade, até ficar cuidando das rugas, né, e tudo mais. Bom, então, eu vou passar a primeira e metade do rosto pra gente ter uma comparação visual e depois eu falo com vocês o que eu acho dela e tudo mais, tá? Ó, amores, é assim a base, tá? Comprei o tom mais claro pra mim, vem só 25ml essa base, vem muito pouquinho. Ó, esse é o tom que eu comprei pra mim, que é o tom mais clarinho, porque eu tenho essa cor de palmito, né, minha gente? Passar com o pincelzinho Kabuki, mas você pode aplicar com a mão, enfim, como for mais confortável pra você, tá? Mores, passei aqui deste lado, tá? Eu passei a base, eu tava aplicando com o pincel e aí eu vi as instruções de uso que fala pra aplicar com a mão. Então eu apliquei com a mão, do jeito que eles falam pra gente passar, tá? Mas quando é base, assim, gente, eu sempre gosto de usar pincel ou eu uso, né, esponjinha, eu acho que sempre fica a pele melhor. É, mas eu passei do jeito que eles estavam instruindo. Esse tom que eu comprei, gente, ele tem um fundo rosado, tá? Então dá pra ver que ele tá levemente rosado. Vocês sempre pedem pra mim apagar a luz, eu vou apagar pra vocês verem, né? Ó, essa é a versão sem luz, gente, não dá pra ver muito bem. É, essa base, ela tem uma leve cobertura, não tem uma alta cobertura, tá? Ó, vem, dá pra ver bem as espinhas, deu uma aliviada na olheira, mas não muito. O que mais, ó? Ó, gente, deu uma leve aliviada, ela não demora a secar e ela não fica mate, assim, né? Fica com a pele brilhante. Vou passar desse lado e falo pra vocês tudo que eu acho desta base. Moris, passei no rosto inteiro agora, tá? Segundo a Natura, essa base, ela tem cobertura, proteção e disfarce as imperfeições, tá? Ela não tem um acabamento mate, né? Dá pra ver que a pele fica brilhante. Então, se você quiser uma cara mais, uma pele mate, opaca, você tem que vir com aquele pó mais matificante. É, senão ela realmente brilha, ó, e eu tenho a pele oleosa, mas ela tem o toque seco ao mesmo tempo, tá? Ela deixa o rosto brilhante, mas ela tem o toque seco, assim, você não fica sentindo ela, coisa do tipo. Ela seca super rápido também. É, ela tem uma cobertura leve, tá? Não chega a ser uma alta cobertura. A Natura tem outras bases que tem a cobertura melhor, tá? Eu prefiro até outras bases do que essa daqui. Essa aqui tem uma leve cobertura, assim, é mais pro dia a dia mesmo, sabe? Enfim, mas ela segura bem na pele também, tá? Não tem uma alta cobertura, gente, não tem. E em relação às imperfeições, eu acho que cobre muito pouco. Também tem tipo aqui uma espinha, espinha do mês, né, gente? Tô com umas espinhas aqui, mas eu tô com muita espinha ultimamente. A olheira aqui também, deu uma leve disfarçada, nada assim, uau, poxa. Deu, sim, uma disfarçada, mas não muito, né? Depois tem que vir com corretivo pra arrumar. É, mas tá bom. É uma base que, ok. E proteção realmente tem, né? Ela tem FPS 8, não é também uma alta proteção. Tá aqui na minha mão, gente. Ela tem um fundinho rosado, essa base que eu comprei, essa cor. Mas tem também outras cores, tá? São 8 cores no total. Essa aqui é a minha mais clara, bege translúcido 10. Mas tem bege natural 12, bege claro 16, bege médio 20, bege castanho 18, marrom claro 22, marrom médio 21 e marrom escuro 24, tá? Essa base, gente, ela custa uns R$33,00 mais ou menos, aí uns R$30,00, tá? Eu acho, se eu não me engano. Não é uma base barata, mas eu acho que a Natura tem outras bases que valem muito mais a pena. Isso depende do que você tá procurando, do que você quer, tá? Se você tem a pele com menos imperfeições ou coisa do tipo, essa base vale mais a pena também. O que mais, gente? É porque ela não tem uma alta cobertura, tá? Ela não cobre muito bem as imperfeições e tudo mais. Tem cobertura, sim, mas não muito, assim. Dá pra ver. Dá pra ver muito bem, né, gente? Também é meio complicado de cobrir, né? Se eu fizesse uma mágica. Mas não é minha base favorita da Natura, tá? Depende muito do que você quer. Ela tem um toque seco, não deixa a pele oleosa, tem uma duração ok, mas ela não cobre muito bem a pele assim, tá? Se você quer aquela pele, pá! Ela não cobre. Se você gosta de uma pele com acabamento, uma cara até mais natural, então você vai gostar dessa base. Então depende muito do que você quer, tá bom? E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo e dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se você tem novas sugestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso! Muito obrigada! Beijo e até a próxima! Minhas maravilhosas, esse vídeo foi uma sugestão de vocês. Se vocês querem que eu teste algum produto, independente se é novo ou não, é só escrever aqui nos comentários que eu vou anotando e vou fazendo, tá bom? Beijos, beijos maravilhosos! Beijos, beijos! textura Obrigado.